A Americana e Santa Bárbara do Oeste informaram o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades. A vacina a ser utilizada será a Pfizer-Pediátrica Baby. Em Santa Bárbara do Oeste, a vacinação começou nesta quinta-feira nas unidades básicas de saúde e não será necessário agendamento. Já em Americana, a imunização terá início nesta sexta-feira e com agendamento nas UBSs dos bairros Jardim Brasil, Parque das Nações, Vila Machense e São Vito. Para as crianças receberem o imunizante nas duas cidades, será preciso que os pais ou responsáveis apresente documentos que comprovem o parentesco e comprovantes de endereço atualizado. É obrigatório também apresentar o CPF, caderneta de vacinação da criança e certidão de nascimento ou RG, além da carta médica, exames, receitas ou prescrição médica que comprovem a comorbidade. Natália Lima, para o Tudo Dia News.